Olá, tudo bem? Bom, minhas amigas, meus amigos, enquanto nós finalizamos o documentário sobre o Adélio Bispo de Oliveira, nós já vamos a campo para produzir um outro documentário e também eventos, entrevistas sobre os 100 anos de Paulo Freire. Coube a mim coordenar este projeto, vamos fazer este novo documentário e, para mim, é um privilégio estar neste trabalho, já que eu fiz uma das entrevistas que os editores, biógrafos ou aqueles que cuidam da história do Paulo Freire consideram muito importante na carreira daquele que é o patrono da educação brasileira. Então, eu o entrevistei, quando era repórter do jornal Estado de São Paulo, e agora vamos falar sobre toda a trajetória do Paulo Freire e também explicar por que é que a extrema-direita tem em Paulo Freire uma espécie de fetiche. acusar Paulo Freire, mesmo desconhecendo a obra dele, virou um exercício desonesto por parte da extrema-direita, sobretudo de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, o ex-ministro da Educação, Ventralbe, enfim, pessoas que desconhecem a trajetória de Paulo Freire e mesmo assim o atacam. E por que atacam? Vamos dar essa resposta neste documentário, vamos entrevistar as pessoas que conviveram com ele, como, por exemplo, a ex-prefeita Luísa Erundina. Vamos falar com educadores e contextualizar a obra dele. Paulo Freire é o brasileiro mais citado em estudos científicos na área de pedagogia em todo o mundo. E um brasileiro como este, ou desta envergadura, precisa ser devidamente reconhecido. E é este o trabalho que nós vamos fazer. E para isso, eu peço mais uma vez a colaboração de vocês, a contribuição de vocês neste projeto de crowdfunding. O dinheiro arrecadado será usado para custear as produções das entrevistas, das tomadas de imagens, tudo aquilo que possa dar visibilidade àquele que, como eu disse, é um grande brasileiro, um gigante da educação. Eu conto com vocês e desde já, meu muito obrigado. Até mais. Tchau.